Música Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todo sábado a TV abre espaço para as emissoras parceiras e traz notícias, a cultura e a diversidade do interior gaúcho. Hoje nós vamos direto para Tapes, na Costa Doce. O município abriga um dos maiores butiazais do estado e por isso serve de locação para um documentário sobre essa fruta tão típica do Rio Grande do Sul. Vai ajudar a divulgar a Rota dos Butiazais, um importante projeto de conservação do bioma pampa. Música Tapes é um dos locais escolhidos como Rota dos Butiazais e esse projeto, em parceria entre a Embrapa, URGS e UERGS, está agora gerando o documentário. Vamos acompanhar como foi essa jornada durante o dia dos alunos da UERGS e da URGS que participaram dessa atividade no dia de hoje. Música Música A proposta da Rota dos Butiazais é trabalhar com a conservação pelo uso, essa é a principal bandeira dessa proposta, buscando então integrar a conservação dos butiazais com a possibilidade de trabalhar com a culinária, com as receitas que as mulheres agricultoras já sabem e já têm tido atividade de troca de experiência entre essas mulheres em alguns municípios. Trabalhar também com o artesanato, com a confecção de bolsas, com a confecção de artefatos, de bijuterias também, como uma forma de geração de renda. Além da questão da própria questão da conservação da fauna associada, esse é um ecossistema único no mundo, a gente precisa ter consciência disso, da importância que tem esse butiazal aqui na região de Itapes. Essa área é de preservação, mas é possível agregar tanto a produção primária, comum da cidade, como a gente vê, com áreas como essa ou não? Com certeza, essa é uma preocupação que a gente vê, os donos das propriedades têm um certo receio quando se fala na Rota dos Butiazais, mas é preciso principalmente participar das atividades que estão sendo propostas na cidade, que, muito pelo contrário, a ideia da Embrapa não é inviabilizar qualquer atividade aqui, é trazer, inclusive, essa possibilidade de que as pessoas se coloquem, coloquem as suas ideias e o que pensam sobre os butiazais, como era no passado o uso dos butiazais nas suas propriedades. O município de Itapes, ele está dentre as três áreas mais importantes dessa rota no Brasil, que seria Santa Vitória do Palmar, Itapes e uma outra cidade em Santa Catarina. O documentário iniciou com o projeto da professora Gabriela Coelho, lá no PGDR, e a gente está ainda na etapa de construção do roteiro. A gente visita os cenários, a gente visita os ambientes, e a gente está construindo um roteiro meio que livre, justamente para dar essa dinâmica, porque é um tema que tem muito conteúdo para tratar, então a gente ainda está tratando o roteiro, e está sendo maravilhoso visitar os lugares. Eu nunca estive no butiazal, hoje é a primeira vez, eu fui para butiar, mas não gravamos em externo, e está sendo ótimo. Eu fiz uma gravação em Torres, numa aldeia indígena, e lá tem um tipo diferente de butiá, e lá tem uma concentração menor também, bem diferente dessa parte que nós estamos vendo aqui, porque aqui é a concentração bem maior de butiá, é mais lindo de ver também. Acho que o dia de hoje foi muito proveitoso, acho que é interessante mostrar essa realidade aqui de TAPs, que tem uma quantidade grande de butiáz, e butiázais incríveis, tanto em grandes propriedades, quanto em pequenas propriedades, e como isso tem se mostrado importante para os pequenas propriedades em geral, que isso tem acrescentado renda para os próprios quilombolas, que também estão se envolvendo nessas atividades. O butiá colhido na área dos butiázais de TAPs é um dos produtos que mais chama a atenção no mercado público. Para os frequentadores habituais do mercado, o suco do butiá e outros produtos feitos a partir do uso da fruta passaram a ser rotina na lista de compras. A novidade foi possível através do investimento em uma máquina despoupadeira comprada através de projetos de entidades da produção primária e desenvolvimento. O butiá é parte da cultura do Rio Grande do Sul. Todos nós conhecemos aquela expressão que diz me caem os butiá do bolso. Assim como também todo mundo já deve ter provado a cachaça com butiá. Mas o butiá vai muito além da cachaça. Na verdade, o butiá é uma fruta nativa que hoje está sendo redescoberta, está sendo resgatada como importante na culinária, como importante na alimentação escolar, como importante para diversificar a nossa alimentação. Nós temos uma alimentação muito homogenizada ainda, baseada naquela, no de sempre. E esse tipo de produto hoje entra como uma forma da gente diversificar essa alimentação. No Rio Grande do Sul tem oito espécies de butiá. São 20 espécies no mundo. E entapes é uma espécie que é butiá odorata. E tapes é o local que tem uma grande importância para a conservação desse butiá, porque no Brasil é onde existem os butiazais mais bem preservados. São os últimos butiazais com uma boa qualidade de preservação. O butiá chegou a entrar em extinção? Sim, as espécies de butiá que existem no Rio Grande do Sul são todas ameaçadas de extinção. Por isso que tapes tem uma importância tão grande pela quantidade de butiazais que ainda existem aqui. para quem está em tapes uma ótima dica é ir ao mercado público aberto nas quartas e sábados das sete da manhã ao meio-dia e se deliciar com os produtos. No próximo bloco vamos para um passeio de bicicleta por Passo Fundo. Voltamos já já. Ela não emite gás carbônico ajuda a melhorar o fluxo do trânsito e dá condicionamento físico e mental para quem usa. Estamos falando é claro da bicicleta. Hoje nós vamos conhecer Passo Fundo pedalando. A reportagem da UPF TV mostra três ciclistas na maior cidade do norte do estado. Meu nome é Jefferson de Castro tenho 51 anos e trabalho há 23 anos como laboratorista. Meu nome é Margarete Oliveira da Silva tenho 57 anos sou ciclista há um ano e meio. Eu sou Maurício Kunz tenho 25 anos eu sou arquiteto urbanista e eu pesquiso a ciclomobilidade que é o uso da bicicleta como meio de transporte. Eu uso a bicicleta como lazer meio de transporte e para exercício físico. É uma necessidade por estresse alguns problemas de saúde que eu estava enfrentando. A minha relação com a bicicleta começou quando eu fiz um intercâmbio na cidade de Nantes na França. Nessa cidade a mobilidade por bicicleta é levada bastante a sério. Lá eu comecei a usar a bicicleta como modal de transporte diário quase com exclusividade e quando eu voltei para Passo Fundo eu integrei a bicicleta como transporte também no meu dia a dia. Eu trabalho na universidade para chegar até lá o percurso seria 8 quilômetros só que eu alterno às vezes um pouco mais seria um pouco menos também porque na verdade eu uso a Avenida Brasil como caminho principal. só que devido a algum trânsito alguma coisa a gente sai desvia eu geralmente saio aqui pela ciclovia saio até a Avenida Brasil vou até a Cidade Nova lá Cidade Nova desço pela BR e saio na UPF isso aí seria um prejuízo mais longo aí a outra opção é pela Avenida Brasil a Avenida Brasil dá 7 quilômetros e meio 8 dependendo do do trajeto mas tem outras opções assim que só pega muito elevação então aí cansa um pouco mais então quando eu estou mais rápido geralmente eu levo meia hora para chegar a UPF tem opções de parar observar as coisas eu gosto muito de sair para o interior do município para as estradas de terra então tu vê lugares assim que de carro tu não percebe tu passa rápido e a bike tu dá essa contemplação com a natureza eu saio daqui de casa subo Fernando Guelze e vou até a rua ali que tem o mercado planalto daí subo a Pedro Kuhlman ali que vai sair lá em cima na Avenida às vezes eu dou uma quebrada à esquerda e vou sair lá em cima na outra lá mas às vezes dá para sair reto sair lá em cima na outra gás e daí eu pego a Avenida ali e saio na ciclovia e pela ciclovia eu vou até o centro lá no centro às vezes eu decido vou à esquerda vou para a Cidade Nova ou vou à direita e vou lá no Latina no Latina é o caminho que geralmente eu faço nós vamos lá no posto a gente dá uma paradinha no posto tomar aguinha os guritos todos conhecem nós já porque vai os grupos grandes que pedalam é parada é caminho sempre e fizemos eu geralmente faço de 20, 2 ponto alguma coisa agora nós criamos um grupinho do domingo de manhã 6 e meia da manhã eu acordo levanto visto minha roupa tomo meu café e vou me encontrar com elas de cloria é umas mulheres de regulam de idade comigo seus 40 e poucos até os 50 e poucos anos então nós criamos o grupo das lobinhas e nós vamos pedalar de manhã no domingo de manhã na terça-feira eu pedalo pedalo a guria e algum dia que não tenha grupo para pedalar dá vontade eu subo na bike e saio pedalar até sozinha diariamente eu me desloco da minha casa até a faculdade onde eu faço o mestrado que fica aqui na Santa Terezinha então eu faço o percurso ali da Praça da Cunha que é onde eu moro eu pego a Bento Gonçalves General Canabarro Presidente Vargas até chegar aqui na Santa Terezinha além desse deslocamento cotidiano que eu tenho toda a parte de comércio que eu tenho que fazer em distâncias tão maiores que quatro quadras por exemplo eu já pego a bicicleta e também como arquiteto mesmo estando no mestrado e tendo uma dedicação menor a obras eu também visito obras eu já tive vários acidentes mas nunca tive nada sério sim, eu já fui atropelada aqui numa transversal do hospital da cidade a ciclovia deu uma baita de uma ênfase ao ciclista em ajudar o ciclista está ali ele está mais seguro mas a gente não está seguro na rua nesses deslocamentos urbanos a velocidade de deslocamento na bicicleta normalmente é inferior a 20 km por hora então quanto a tombos o capacete acaba não sendo a melhor ferramenta de proteção ele é indispensável para ciclistas profissionais por exemplo até que em Passundo a gente vê muitos ciclistas profissionais aí realmente eles têm que usar por causa da velocidade que eles atingem mas nesses deslocamentos casa-trabalho por exemplo a dinâmica já é totalmente outra a bicicleta eu comprei há seis anos e posso dizer que é só trocar pneu alguma engrenagem e alguma manutenção porque ela não dá custo nenhum porque ela tem a bicicleta é resistente ela seria a solução para todo esse caos que já se tornou esse trânsito quanto às bicicletas compartilhadas nós temos dez estações de bicicletas compartilhadas em Passos Fundo somente quatro delas são atendidas por ciclovias então um dos primeiros passos para promover a ciclomobilidade e até mesmo melhorar a efetividade desse sistema de bicicletas compartilhadas seria integrar essas estações a uma rede cicloviária coerente o uso da bicicleta promove a vitalidade urbana que é muitas vezes a presença de pessoas no espaço público meu mozão meu mozão é a minha bike ela me dá prazer entendeu? pessoas ou personagens que se popularizam nas redes sociais são os influenciadores digitais a reportagem da TV Univates propõe uma reflexão sobre esta que é a profissão do momento uma foto postada nas redes sociais várias curtidas e pronto esse é o primeiro passo para se tornar um influenciador digital qualquer pessoa que está na mídia em mídias sociais influenciando de alguma forma seja de uma forma paga alguns recebem pra isso e outros vão pelo coração mesmo vão pelo intuito de ajudar pessoas Franciele compartilha um pouco da sua rotina nas redes sociais hoje ela tem cerca de 31 mil seguidores ele está um pouquinho assim dos chás das comidas dos treinos dos exercícios então ali eu consigo passar um pouco do que eu faço mais diretamente mais do que ter conteúdo para alimentar as redes é preciso ter credibilidade Franciele ainda não usa as plataformas digitais como fonte de renda mas essa pode ser uma consequência do futuro hoje está se tornando uma profissão influenciador digital então as pessoas estão ganhando para fazer isso então eu já tenho a minha profissão eu já sou formada há seis anos eu vejo que ainda eu não consigo fazer só isso eu não posso fazer só isso até porque eu amo muito o que eu faço então de certa forma sim a gente já está aí já tem um monte de seguidores são pessoas que se espelham e fazem seguem como a gente fala estão ali se inspirando na gente mas ainda não consigo me vejo sim como uma influenciadora mas não totalmente fazendo só isso ainda em função da minha profissão porque eu gosto muito de estar atuando no que eu faço Alex é conhecido como Gordo Fitness no Instagram com humor ele dá dicas de como emagrecer de forma saudável eu tento levar meu Instagram tanto a minha vida como mais humor para ficar as coisas um pouco mais fáceis eu acho que é por isso que a galera gosta as coisas tem que acontecer naturalmente assim como esse monte de seguidor veio natural eu acho que nada não pode ser forçado porque não é legal as coisas quando tu forças então assim eu ganhei uma bebida e depois eu postei que eu estava tomando a bebida e dessa semana a menina tomou a bebida e me marcou na bebida e marcou a empresa que me mandou a bebida também sabe e falou muito bem do produto então é legal sabe dicas que ajudam mas é preciso ter um acompanhamento de um profissional da área não existe uma receita de bolo nem para emagrecimento nem para felicidade cada pessoa é única é genuína e ela tem que viver o que é dela eu tenho que ter sempre um filtro um senso crítico desenvolvendo um senso crítico eu vou seguir aquela pessoa porque ela me inspira ótimo mas eu também não posso deixar ela me dominar eu tenho que fazer o que eu achar melhor para mim e daqui a pouco a gente volta dando destaque para um passeio que é imperdível a Rota Germânica em Santa Cruz do Sul a Oktoberfest colocou Santa Cruz do Sul no mapa do turismo estadual e até a nacional mas para aproveitar a culinária e também conhecer a tradição alemã não é preciso esperar até outubro e a Rota Germânica do Rio Pardinho preserva a história dos colonizadores alemães que chegaram na região há 166 anos todos os anos é sempre assim basta chegar o mês de outubro para Santa Cruz do Sul se transformar a cidade ganha um colorido todo especial nas ruas no comércio os moradores também entram no clima o motivo para tudo isso quase todo mundo já sabe é o mês da maior festa germânica do estado a Oktoberfest apesar de atrair uma grande quantidade de visitantes muitas destas pessoas que vêm até o município desconhecem um dos locais mais bonitos da região a Rota Germânica particularmente eu não conheço a Rota Germânica mas sempre ouço falar e gostaria muito de conhecer especialmente pela gastronomia dela a Rota Germânica do Rio Pardinho fica entre os municípios de Santa Cruz do Sul e Sinimbu o roteiro existe desde 1996 e preserva hábitos e costumes herdados dos colonizadores alemães e o caminho até aqui é cheio de belezas naturais e a estrada próxima ao vale dá um charme todo especial o roteiro conta atualmente com 17 atrações turísticas a língua mais falada claro é o alemão Dona Marísia e a mãe Dona Elfride mantém a Basten Lighthouse a casa dos trabalhos manuais além de uma coleção de antiguidades elas também tem uma loja de artesanato e utensílios que podem ser comprados pelos turistas o que é motivo de orgulho para a matriarca da família o atendimento por enquanto é apenas nos fins de semana para a Marísia que é uma das idealizadoras da Rota Germânica ainda há muito a ser feito para o roteiro atrair mais turistas falta mais divulgação acho e ajuda do poder público Santa Cruz acho que precisa se empenhar um pouco mais e ajudar a gente e Sinimbu também porque somos dois municípios a gente tem os dois municípios e se os dois se juntarem e nos ajudarem acho que a coisa vai andar melhor então falta infraestrutura para a luz e isso o poder público pode nos ajudar e material de divulgação andar pela Rota Germânica do Rio Pardinho é conhecer um pouco da história dos imigrantes que chegaram aqui há 166 anos os casarões as margens da RSC 471 deixam a paisagem ainda mais bonita a casa da Dona Marlise é uma das mais antigas da região construída em 1853 tem como marca histórica uma parede de barro preservada desde a época dos imigrantes apesar de não estar no roteiro turístico ela nos recebeu para uma visita e assim como a Dona Marísia ela também acha que é dada pouca importância aos empreendedores do turismo local eu estou preservando pensando no futuro porque muita coisa já tem desaparecido da história do patrimônio histórico do município como todo área urbana e rural e eu acho que deve ser preservado que muitos hoje vão para a Alemanha para olhar o que história né e aqui vai se olhar o que de história e como é que você vai querer fazer turismo se você não tem algo e rota germânica como é que você vai apresentar ela se não tem o que os imigrantes produziram outra atração é a igreja do imigrante o templo evangélico é um dos mais antigos do estado foi construído em 1866 por pessoas da própria comunidade ao lado da igreja o cemitério da comunidade que tem como tradição as lápides escritas em alemão mas andar por aqui sem experimentar as tradicionais cucas não seria a mesma coisa por isso um dos lugares mais visitados por moradores e visitantes é a Kuchenhaus ou casa de cucas da família Gressler os produtos né tipicamente alemães aqui a gente tem um exemplo cuca criba linguiça restaurante típico também então esse sem comentários porque é um cardápio tipicamente alemão então deixa a gente com água na boca e deixa mesmo são bolos bolachas caseiras e os mais variados sabores de cucas coco banana açúcar uma tradição que começou há mais de 50 anos com a dona Clarice e que se mantém graças a perseverança do trabalho em família eu acho que é feito com amor e é uma cuca não vou dizer simples mas tradiciona desde antigamente assim que nem o pessoal fazia frutas da época não tem muita frescura no caso como o pessoal diz é e nossas cucas é feita artesanalmente eu acho que esse é um ponto diferencial assim das outras cucas que são de Santa Cruz conhecer a rota germânica do Rio Pardinho é uma viagem de volta ao passado e para estes descendentes o orgulho é manter a tradição e poder mostrá-lo aos visitantes e a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande até lá e a gente volta e a gente volta e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma